o que eu estou fazendo mais um de volta para vocês quero que vocês gostem se gostar deixa o like se inscreve galera hoje como que tá tendo muita dúvida aí resolvi trazer esse conteúdo hoje é tirando dúvida porque tem muita gente frente para o feira como é que você faz aí para administrar sua game house como Como é que você faz? Você anota? Sim, eu anoto, eu anoto tudo, eu gosto de anotar, eu não uso soft, eu não uso PC, eu não uso computador para ficar anotando, administrar game house, eu faço tudo na escrita, no caderno mesmo, porque no caderno é bem melhor, para mim, para mim é melhor, para você que trabalha já com PC, tá de boa, mano, eu gosto na humilde, na simplicidade, mas se eu fosse uma longe, tipo de vender produtos, Sim, eu precisava de um PC para me administrar minhas notas fiscais, tá ligado, porque nós que é meio que empreendedor, se nós vende muito, nós tem que registrar tudinho, então acho que um PC ia ser bem melhor, mas como eu não sou muito de venda, tá ligado, eu vendo assim jogos, mas eu nem, claro que eu anoto no caderno, mas nada de nota fiscal, porque é jogo em mídia digital, usado, não tem, então eu não produzo notas fiscais, tá ligado, tipo para o comprador, tá ligado, tipo, ah, toma lá e dá cá, Ah, que um esquema, mas não é humilde, mas futuramente minha empresa crescer, se eu começar a vender mais, claro que eu vou precisar de melhorar o esquema aqui da administração, E a outra forma também que eu uso para me ajudar também é a programar na televisão, tipo, ah, se o cara vai jogar 60 minutos, você marca lá 60 minutos, se ele vai marcar, se ele vai jogar 2 horas, você marca 120 minutos, É o modo WeSleep, o modo Time da sua televisão, esse é o modo mais simples, então é muito fácil, então você aí, ó, que tá abrindo a Game House, mano, não precisa não, Que essa parte é a parte mais simples aí para você que vai abrir uma Game House, é para você que já tá com a Game House aberta, claro que eu acho que você já tá usando o esquema de anotar, Porque eu já vi canal de uns amigos meus aí, que eles também anotam na prancheta, eu já vi uns lá, esqueci o nome do canal dele, né, Ele também marca na prancheta, mano, tá ligado, porque é bem melhor, mano, não vou mostrar na minha cadena, galera, porque o foco desse vídeo não é falar quantos que eu ganho na Game House, Falar quantos que eu ganho no YouTube, mas futuramente vai sair mais vídeo falando quanto que eu ganho no YouTube. Na Game House, por enquanto eu vou ficar e não vou falar, porque não é bom falar, não, eu não gosto de falar, tipo, de quanto você ganha, mas dá pra ganhar, mano, só te falo, dá pra ganhar, assim, Game House é muito bom, mano, é muito bom, Mas no YouTube é difícil, no YouTube é difícil demais, mano, você é louco, cachorro, mas o foco hoje é não trazer, mas tirar essa dúvida, eu acho que eu já até tirei, mano, porque é um vídeo muito rápido, Tipo, menos de 5 minutos eu consigo falar como é que eu faço o esquema, que eu já falei que é anotado, eu marco na televisão, acho que era muito simples, Mas é isso, galera, se você não me segue no Instagram, para lá na descrição aí que tá meu Instagram, meu Facebook, minha página do Facebook, o link do boné também, Ah, pô, eu falei esse boné aí, muito da hora, mano, como é que eu faço pra ter um? Vai na descrição aí que tá lá também, é... Vou postar, acho que hoje não vou postar foto no Instagram não, desse momento não, porque eu só posto no Instagram quando é alguma fotinha massa, quando faz algo top. E lembrando vocês também, galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui de madrugada, tá, porque a Game House tá fechada agora, vamos dar um close aqui na Game House. É, é, mano, tô muito feliz com a Game House, galera, pela minha Game House. Vai falar bem baixo, galera, porque agora é de madrugada e o momento tá dormindo. Mas é isso, galera, não vou fazer um vídeo tão longo, não vou ficar por aqui, porque se não, eu não vou ficar falando, eu vou ficar até amanhã. Mas espera então, galera, que ajudou muito, tirou muito a sua dúvida. Se você tem mais alguma dúvida, pode deixar aí o comentário que eu vou olhar todos. Então, é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o like, se não é inscrito, se inscreve e até o próximo vídeo. Falou, fui, é nóis.